Trazendo alegria, Daniel passa prós, indo sem parar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar Somos uma família, índio jovem folgado Trazendo alegria, Daniel passa prós, indo sem parar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar E o Maurício Tiozão Na valida dorme, o samba rei, via salami, protor que encanta Com seu jeito único, cheirando a salami, a energia contagiante que ela traz Bate tambor, Marcão, com sua pauta ruim Mas vamos superar com positividade De gigado, chiquinho, o melhor editor Mostra seu talento com cortes precisos Transformando tudo em canto Na valida dorme, somos uma família, índio jovem folgado Trazendo alegria, Daniel passa prós, indo sem parar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar E o Maurício Tiozão, sempre pronto pra ajudar Muita dorme, o samba rei, via salami, protor que encanta Com seu jeito único, cheirando a salami, a energia contagiante que ela traz Bate tambor, Marcão, com sua pauta ruim Mas vamos superar com positividade Gingado, chiquinho, o melhor editor Mostra seu talento com mortes precisos Transformando tudo em canto Na varanda gourmet, somos uma família Índio jovem folgado, trazendo alegria Daniel passa prós, indo sem parar E o Maurício tiozão, sempre pronto pra ajudar Na varanda gourmet, o samba é rei Via salami, protor que encanta Com seu jeito único, cheirando a salami A energia contagiante que ela traz Bate tambor, marcão, com sua pauta ruim Mas vamos superar com positividade Gingado, chiquinho, o melhor editor Mostra seu talento com mortes precisos Transformando tudo em canto Na varanda gourmet, somos uma família Índio jovem folgado, trazendo alegria Daniel passa prós, indo sem parar E o Maurício tiozão, sempre pronto pra ajudar 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 A gente tá com um convidado secreto Ele vai entrar agora Puta, que sensacional Maravilhado, sacerdote Parece uma... Caralho Ele tá aqui Tá aqui Dá pra ver? Aqui não dá pra ver Dá pra ver o pé dele Aqui o pé dele Que genial, cara Você tá aqui Vai sentar aí A parada é o seguinte Tô brincando Não, não, não Vai matar, ó Muito errado, né? Tá aqui o... Parece que a gente sequestrou, cara Que genial A parada é o seguinte A cada 50 reais A gente vai mostrando uma parte do convidado secreto É verdade Dá pra mostrar sem o cenário Pra ver que é um troma aqui Mostra aqui Mostra aí que a gente tá Muito boa a sua Exatamente isso Tira o troma Acabou A gente tá fodido Cara Eu que eu fico constrangido Eu peço desculpa Juro por Deus Porque a gente falou assim Vem participar Véi É uma pessoa muito foda E ele negou o flow Negou o flow Negou o flow Negou o flow Negou o Patrick Maia Pá, cara Patrick Maia mandou muita mensagem Puta Aliás, vamos falar do Patrick Maia Vou lá semana que vem Contra a minha vontade Eu tô puto Ele não para Porque o Patrick Maia Ele me mandou uma mensagem Falou Vamos gravar lá o Chevetalks Eu falei Beleza, vamos gravar o Chevetalks Dia... Só que ele falou assim Dia 4 Ah tá, você tem que se adequar Eu me adequo a ele Aí eu falei Não posso Some Depois ele fala Amanhã 6h30 da manhã Aí tu fala Posso Aí você marca com ele E ele fala Esqueci Ele já te chamou Pro Chevetalks O Patrick Maia? Não, então não é tão foda Então não é um convidado Então caímos Não é não Peraí, mas será que Eu acho que ele fala Ele não vai Mas peraí O Patrick Maia chamaria Por exemplo O Celso Portione Chamaria Você acha? Tá louco pra chamar Você acha? Vai na torta pra chamar Não, peraí Eu acho que existe um tipo de convidado E um tipo de público Tá Por exemplo Eu acho que o Patrick Maia Ele vai até Sarro Não, ele tava com o Whindersson Mas o Whindersson é a turma da maconha Ah, tá bom Foi pra fumar no Chevet Foi pra fumar no Chevet Eu acho que vai ter que fumar no Chevet Tem que fumar no Chevet Tem que fumar E se eu não quiser fumar? Por exemplo O convidado que está aqui Tudo bem, convidado? Você é íntimo de Patrick Maia? Não Não é tão íntimo Então ele não chamou Então Esse convidado Se não é íntimo do Patrick Maia Ele é o que? Um cara bem sucedido Não, esse cara Com toda Ele tá no hype Vai terminar daqui seis meses O sucesso Mas ele vai manter Eu acho Não, não Ele tá foda Não, não Eu acho que esse momento dele Tá na Globo 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 Aliás, parece o cenário do esporte espetacular Parece, parece Será que é? Opa Opa André, olha Ninguém doou nada até agora? Estamos nesse Cara, a galera Ninguém quer nem saber, velho Calma A cada cinquenta reais A gente vai revelar uma parte do convidado E se demorar muito A gente vai De graça mesmo A gente mostra Porque a gente gosta muito desse convidado Perfeito A doação ou direção Ou Marcos É Marcos ou Marco Que eu nunca soube seu nome Correto Não, aí eu me retiro daqui Aí Nós temos aqui O checão Checão De semana passada Que a pessoa faturou aqui Só pra explicar pro convidado Que é o seguinte Essa é Quando você vai no Flow Você não foi hoje Porque você veio pra cá O que que acontece? Você tá lá no Flow Aí tem o Super Chat São perguntas sobre você Pra te constranger E no final Quem ganha o dinheiro? O Flow E aí O que que a gente fez agora? A gente tem a live Do desabafo A gente vai continuar com o desabafo? Não, hoje é a vergonha alheia Vergonha alheia Que é o seguinte A pessoa vai mandar a vergonha alheia E ela vai pagar Sei lá Dez reais Vinte reais Quem tiver a maior vergonha alheia Vai rachar com a gente Todo o chat que entrou Então entrou quatro mil reais A gente vai pegar quatro mil Divide por três E vai pagar pra pessoa Que tiver a maior vergonha alheia O tema é vergonha alheia E pode ser uma dica Do nosso convidado Que dá quanto? Quatro mil por três Dá quanto rapidamente? Daniel Mil e trezentos Opa, não enrola nada Eu não escutei a dele Pô Daniel Pô, a gente assistia São mil e trezentos e trinta e três Aí ó Fala dele Marcão Eu não ouvi mesmo Ó, já tem cinquenta pila aqui Cinquenta pila Quem mandou cinquenta pila? Cid, me ajuda É o RRS Ele doou semana passada Tá doando de novo Caralho, o cara Mano, ele tá com o cartão colonado Só pra falar Daniel dá desconto no Dário abraços Vamos lá É o mesmo cara Vamos tirar então Ó, vamos voltar o chroma, tá? Vamos voltar Vamos voltar o chroma Só pra explicar rapidamente Semana passada A gente rachou esse dinheiro Que tá aqui ó Deu mil e oitocentos reais Beleza A pessoa ganhou quatrocentos e cinquenta e dois reais Porém A pessoa que ganhou Ela ficou constrangida em aparecer Porque Ela falou que é da Da... Do nosso público Do nosso público O nosso público É constrangido O cara tá com o celular fodido Ele não conseguia gravar um negócio Ele tá fodido Mas o dinheiro vai pra pessoa Vai Né? Vai A prova que o nome dele é Emanuel Escrever errado É uma pessoa clara É raro de novo 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 Semana passada foi o Cleito É manual As pessoas Piores cartórios do Brasil Ao nosso público Mas vamos lá Mas se você doar Tá complicado Você pode ganhar um terço Isso vai ganhar um terço É manual É manual Vamos subir então Vamos subir uma parte do convidado É Tem que revelar alguma coisa Vamos lá pro pau Calma Ele tá segurando um pau de céu Peraí Ó Opa Vamos na calça Decepcionou hein Decepcionou Decepcionou Calma aí cadê Olha lá Dá pra ver a perna do convidado Não tira isso aqui Porque não pode molhar o estúdio Levanta a perna assim Só faz assim É uma perna de uma pessoa É Uma pessoa magra né Uma pessoa frágil Uma pessoa frágil É uma pessoa Se fosse forte Toparia tá com croma Não Não Cariani estaria assim Não Então é uma pessoa frágil A gente faz isso Mas a perna era tão fina É ruim É perna de Não passa credibilidade Não passa não Mas Tá no momento Incrível da carreira E posso falar Vou dar uma dica Que isso velho Esse é Takesha Vireiro Tá pegando fogo Eu tomei um puta susto Você é louco Que isso Takesha É que pegou fogo Imagina o desespero Do convidado Que tá pegando fogo Tem um japonês Cortando o sashimi E vamos falar a verdade Se pegar fogo nesse estúdio Ninguém sobrevive Ninguém sobrevive Vila Madalena não sobrevive Temos ó Calma Tem doações De menos de 50 reais Eu não vou aceitar 50 reais A gente vai dar uma Mas assim São três partes Do convidado Senão a gente vai ficar aqui Quatro horas O cara tá passando mal Ele vai ficar com sarna Mas as pessoas Estão adivinhando Quem é o convidado Pessoalzinho Pessoalzinho tá dizendo É o Emílio O Emílio Emílio Ah Minhãozinho Minhãozinho Parece um pouco hein Perninho de Minhãozinho Mas perna do Emílio também Você acha que o Emílio Tem essa perna? Não Não sei Como é que é o Emílio? O Emílio malha pra caralho Tem uma perna Chutar um Jorginho aqui Que eu acho Jorginho Beach Tênis Ah parece Não Jorginho da Seleção Noventa e quatro Que cruzava É o Jorginho Lateral direito O cara conhece pela cara Pela perna É o Jorginho Lateral direito Os caras Pera um Carioca também Não é Carioca Carioca Ninguém matou ainda Ninguém matou Igor Igor do Flow Não Gordo pra caralho Aí tem uns que estão achando Que é o próprio Takeshi Pode ser também O Takeshi tem uma puta coxa Irmão Vai no Instagram É verdade Monarque Monarque Imagina Se é o Monarque Se der 200 A gente não pode mostrar É desesperador É o Alexandre de Moraes Imagina Tá o Alexandre de Moraes Acertou quem falou Harry Johnson É o anão Marquinhos Vamos falar o bagulho Se fosse o Harry Johnson Vamos falar o negócio Tem pessoas Opa 50 reais 50 reais Calma Deixa eu só Só construir o raciocínio Tem pessoas Que eu ficaria mal Em trazer nessa situação Ah sim Vamos bater esse papo Primeiro Quem que você Quer dizer Pessoas Harry Johnson Eu não chamaria Porque o cara fala Eles pensam o que Ator que tem uma notoriedade E estaria no papagaio No podcast do Sérgio Malandro Cadu Moliterno Não temos intimidade Para fazer isso com ele Mas tem mais do que intimidade Pessoas em ascensão Topam isso Pessoas que já foram Muito sucesso E não topam Puta Ia dar merda com a Gretchen Por exemplo Escrever um puta testão Os meninos acabaram Agora a pessoa que está bem garantida Ela topa isso Porque ela está bem Tem show lotado Tá bom? Então vamos botar Já falou que tem show lotado Tem show lotado Vamos lá? Tem show A Gabriela Loureiro Gabriela Loureiro Um beijo Está meio Cátia Fonseca Maravilhoso Maravilhoso Está meio Cátia Fonseca E é uma gincana E eu queria muito Que ele tivesse um pompom Só que a merda Que a Cátia Fonseca tira É Ione A gente não sabe E ela acha E a Gabriela acha Que é o Vitor Sarro O Sarro toparia O Sarro toparia E ele ficaria o programa inteiro O Sarro não toparia Ele pediu Pediu Só que a gente não quis Na verdade era uma ideia do Sarro Que a gente deu uma roubada É verdade Era para ser o Sarro O Sarro ele deu a ideia Vou trazer um convidado Caralho Essa ideia é do Sarro É do Sarro Essa ideia é do Sarro Essa ideia é do Sarro Essa ideia é do Sarro Deixa eu ligar para o Sarro Pera aí Deixa eu ligar para o Sarro Você não autoriza Irmão a gente roubou a ideia do Sarro Puta que pariu Deixa eu ver Acho Tom Rogério Morgado Não tem como 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 Pera aí Levanta então Só até a cabecinha Vai Até a cabecinha A cabecinha Opa Combinado armado Combinado Pera aí Pai Pai Cara Mas sabe quem podia ser? Um ator assim Meio novela da sete Que é o nosso amigo Dalton Vig Não é o Dalton Vig Mas tem o Tá vendo? Fala aí Maurício Meirelli Você tá assistindo? Para o seu azar Para o seu azar Eu estou assistindo Você viu que a gente roubou e foda-se né? Maurício vocês não são qualquer pessoa Aí Boa Será que o Sarro tá falando pelo telefone aqui E a gente tá fazendo uma parada genial com inteligência artificial? Pode ser, pode ser Vitor Sarro Vitor Sarro Quem você acha que é o convidado misterioso? Cara É Eu posso chutar quem eu quiser Pode chutar quem você quiser Você tá vendo aí na telinha Você pode pedir o que você quiser Que o convidado faz hein? Eu gostaria que o convidado desse uma rebolada Hum Opa Será? Será? Porque eu tô na dúvida de duas pessoas Quais são elas? Quais são elas? Um seria possivelmente Antônio Tabet Antônio Tabet, o quilo louco Bracinho de Antônio Tabet Bracinho de Antônio Tabet Ou Chamuel Não Eu não vou chutar porque eu vou acertar E eu vou estragar a brincadeira Não Qual a primeira letra? Qual a primeira letra? Ó, vou fazer pior A primeira I Letra I Letra I? Pode ser Ih, quem pode ser com a letra I? Iram Alfitano Iram Alfitano Ou Igor Guimarães Ou Chico Moedas Igor Guimarães Tem um pedaço do pênis que está vazando Ficamos sabendo a informação E pelo pênis Iram Alfitano Será que é Iram Alfitano? Iram Alfitano Opa Iram Alfitano era um cara que a gente gostaria de trazer Que a gente ia ficar com ele Imagina que do caralho Se for o Iram Alfitano Há uma decepção se for o Iram Alfitano? Ah, sim, né? Porque ele é record, né? Não, calma O Sarro está no SBT E o Sarro ele não aprendeu Irmão, relaxa Vem aí o robô do Hulk Fala aí Peraí, desligou Vamos lá Bom Chega de delongas Calma, tem que ter mais 50 contos Enquanto isso a gente bate um papo E mata o nosso convidado de calor É exato É na próxima, hein? Puta, mas ele vai ficar assim o programa inteiro? Se não pagar 50 reais Posso falar? Se eu sou a audiência Eu não pago 50 reais Para ver o convidado sofrendo Eu faria Mas a galera Tem uma curiosidade Olha, se pagar 500 Ele fica assim o programa inteiro E a gente não revela Ele vai embora mais cedo Um pouco puto 5 mil Ele fica aqui no estúdio A noite inteira E a gente deixa a câmera gravando Se vocês derem 5 mil reais Eu prometo Que a gente vai ficar gravando ele Isso é bom Doze mil A gente solta um Coctel Molotov Enquanto ele está aqui E o Takeshi curra ele Galera chutou um Murilo Couto Também foi bom Puta, pode falar Está próximo dele Vamos ouvir uma vozinha? Vamos Talvez Convidado A palavra é Trudel Aliás, o Trudel do Sami está aqui Está aqui E o convidado vai vir Convidado, você está muito feliz E empolgado com esse tipo de convite Que fizemos? Ah, então sim Convidado é da Mind8 Opa Opa É da Mind8 Ele pode se enxergar de outra forma Não da Pode ser um convidado não binário Opa Te mataram, hein? Mataram? 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 Tem alguém que acertou no chat? Pessoal escrevendo Lopes do Vinho Porra, Lopes do Vinho Lopes do Vinho não faria isso Niwagra 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 Está com uma cara de Niwagra É que ele tem braço de fumante Tem Tem um puta braço de malboro Não tem? A pergunta é Quem você deixaria nessa situação? Vamos lá Niwagra Deixaria Deixaria, fácil Alba Alba, meu Pra caralho Alba está vendo Murilo Couto Puta que eu pariu Murilo Couto eu deixaria nessa situação Porchat eu não deixaria Não Nossa, mas isso daí é muito antigo É O Tablet eu não deixaria nessa situação O Tablet se leva muito a sério Para estar nessa situação Acho que o Tablet vai tomar no cu Então a gente não respeita o convidado Desculpa É porque eu estou cheio aqui na conclusão Não, a gente respeita Eu estou constrangido É? Eu não me constrangi Mas a ideia foi tua Minha? Foi Você falou Vamos pegar o bagulho do sarro Foi Porque você também não respeita o sarro Você roubou a ideia do sarro E botou aqui Vamos chamar o otário O otário está lá Não é verdade Não foi isso ainda? É verdade que eu tenho relação familiar O que eu falei? Eu conheço a mulher do cara O que foi? Você falou Imagina Mandou no grupo Mandou no grupo Chama o otário que ele fica de verde Você me prova Dá o print dessa porra Jamais Aqui, eu vou mostrar Se tiver o otário Eu chupo o seu Você mandou Cadê? Cadê? Vou te mostrar Cadê? Mostra aí Vou mostrar Você está editando o que, compadre? Eu estou na trincheira Você mandou Cadê? Vou lá É o otário lá aqui Jamais, jamais, jamais Jamais Quer ver? Deixa eu ver Até você achar Aqui, ó Chega os 50 reais Ixi Eu ia mostrar Chegou os 50 reais 50 reais Vamos revelar o convidado Tiago Cavaleire Cavaleire Ele doou os 50 reais E falou Ítalo Senna Será? O Ítalo Senna Ítalo Senna é bom Parece Ítalo Senna Bracinho de Ítalo Senna É muito Ítalo Senna Mas Ítalo é O cara não tem que entender Que o Ítalo Senna está em Maceió Ah, sim Na verdade, ele mora em Fortaleza Hoje em dia, né? Opa Tudo igual, né? É, cuidado aí Isso É Relaxa Galera Foi um pagado É Pagado A gente vai mostrar Senhoras e senhores Reginaldo Rossi Aêê Aêêê Que alegria Meu Deus Nossa A Céola também pagou Era rápido, né? Era rápido Mas a galera não pagou A gente achou que a galera ia pagar Mas zero prestígio na live Uh Beleza? Obrigado, viu? Pode ir embora Próximo convidado Muito obrigado Isso é maravilhoso Aí entra o Kibe de verde também Tem mais um convidado A gente tem mais um convidado ainda nessa live Que vai vir aqui, que a gente vai revelar Caramba, eu fiquei pensando, será que o controlagem Vou ficar assim até o final Já tava difícil respirar ali Por um segundo eu pensei, vai ser muito engraçado A gente deixar a live inteira assim E essa é a grande pegadinha da cara Caramba, aí eu fiquei imaginando Porque, caramba, eu não vou deixar eu sair daqui hoje E a gente tem um grande problema nessa live Que é o seguinte Existe um ímpeto do Daniel de querer te entrevistar Muito Ele tá com muito querendo te perguntar Mas eu tô querendo assim forte Você quer uma perguntinha só? Só Pode ser, pode ser Que é um momento chato É chato? Não, não, tá tranquilo Relaxa, não Você quer fazer uma ditação? Eu não ligo, eu não ligo Eu não ligo não Não pode perguntar, cara Não pode perguntar Qual foi o pior perrengue Não pode Tá bom E é aquela história lá Que ele já apanhou É, tem que ser uma pergunta que seja assim Uma pergunta de quem conhece o trabalho E acompanha muito tempo Isso, exatamente Uma pergunta aqui Porque assim, o que que acontece? O podcast? Essa água eu posso, né? Pode Pode Tomou o mijo do taquete Já começamos 1 a 0 A vida do cara é uma perda Caralho Eu não sei mal o que é real O que não é na minha vida Engraçado Imaginar o taquete Eu vou dando o pau pra fora Tô falando Falando o taquete Momento o taquete Primeiro momento Esse que a gente vai te oferecer Você acha que ia ser uma merda, né? Esse aqui vai ser uma merda, né? Esse aqui vai ser um quadrozinho de filha da piju Um pra flow Aí, ó Flow na zona Sensacional Muito obrigado Dá a voltinha, dá a voltinha pro Brasil Teu meio Tá aí, o taquete Tudo bem? Obrigado, taquete O programa que a gente oferece Isso 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 aqui é o seu colo? É, fica à vontade Isso aí que... O epa! O taquete vai usar nas redes sociais dele isso daí Fala, galera Fala, galera Tudo bom? Mudou o convidado Ninguém ia adivinhar também Se tivesse aqui Eu precisava Meu próximo é quem tá atrás do taquete Tá de boa aí? Tá, tá tranquilo Ó O taquete Taquete sentado no Samuel Rosa Caralho Samuel Rosa É um negócio que é É que eu paro Esse pra minha live inteira É só o taquete sentado Nando Reis Cara, eu amei Eu ficava vendo o nome Eu falei Esse cara não ia topar Tá aqui Não ia topar Tá assim dessa forma Não ia, né? É maravilhoso, cara Irama Põe a cabeça um pouquinho pro lado Só pra aparecer Cara, esse quadro é muito bom Deixa eu aparecer um pouquinho Por favor Já anota aí Quem tá aí embaixo do taquete Você tem que trazer a galera do MPB Não pode ser o... Iamandu Costa Iamandu Costa O Rogério Morgado E eu de Vian também É, dá certo Eu ia vazar Iamandu Caralho, obrigado Taquete, o que você tem pra gente? Fala aí pra gente Primeiro eu trouxe uma coisa Top pra vocês experimentarem É a melhor live do Brasil Eu gostaria que vocês experimentassem isso aqui primeiro Mandou a mão na cor, hein? Isso é Gromatiza Fica escondendo aqui Isso aqui Opa Foi um doce que a minha avó fez pra vocês Ah, você vai zoar Não é sério Ela ficou uma semana toda fazendo isso aqui Só pra vocês É, ela tá assistindo Puxa, eu trouxe isso, tá câncer Cara, não cospe Ela tá com um problema no coração Se ela ver se vocês cuspiram Ela vai Teruco Ah, vai tomar no cu É sério Vai ser Teruco Só agora eu tô buro, caralho Agora Eu tô preocupado, desculpa Vamos lá, vamos lá A perna tá formigando A perna tá formigando A perna tá formigando Porque o convidado não sabe qual que é o conteúdo da live Então ele tá achando Botou a rola em um Não Isso Um tá batizado É sério? Um tá batizado Vamos começar? Vamos Não é pimenta não Não pode cuspir Minha avó vai ficar chateada Eu não sei, eu não sei Eu tenho alergia Isso, agora é sua vez O cara vai embora Mas é Não, é coisa de comer Relaxa Opa Peraí, peraí Mas tá um cheirinho bom Não, é um cheirinho Nossa, vai tomar no cu Não, não dá Não dá pra comer sim Não, não dá pra comer sim Não, não dá pra comer sim Peraí, peraí Não, não, não Isso é testículo Come Tá cheiro de saco Tá cheiro de saco Desculpa, desculpa Proteína cura Isso daqui é É proteína, eu sei que é E isso é o problema Porque é coisa da... Gente, ó Tem tanta gente passando fome, né? É É pra comer Eu não tô nesse clima Mas posso falar A galera Manda aí se eles continuam Tô de boa Tá Vamos lá? Vamos lá É esperma de baleia, gente Brincadeira, brincadeira Isso é uma geleia de batata Não, chama conha-cu É um negócio bem tradicional Japonês É que eu fui pensando Que era testículo Agora pra passar o gosto Um sushi de enguia Agora melhorou Agora melhorou Essa aqui é top Tava uma delícia Você gosta de enguia? Eu nunca comi não Esse aqui não Você comi com o garfo mesmo? Caralho, o cara tá num nível muito abaixo É, tá Esse aqui é Zé Tapioca tá impossível Fala galera É bom, isso aqui é bom Zé Tapioca Zé Tapioca Eu não sei o que é enguia O que é enguia Enguia é rola Nunca chegou isso no Nordeste não Mas vou falar Também é uma mauridum Tá um mauridum Só que bom Porque assim A comida é boa É boa Aliás A comida é boa de verdade Não é bom? Muito bom Quer fazer um talk show com o Italo? Quer fazer uma perguntinha pra ele? Não, não Só uma porque a gente tem quadros hoje Quer me botar de ver? Tem quadros hoje Lembrando a audiência Você que pode mandar aí o seu recadinho A 10, 20 reais A maior vergonha alheia que já passou na vida E a gente vai escolher a melhor vergonha alheia E vai doar um terço do chat pra você Diga aí Eu tenho pergunta que é corte pro YouTube mesmo Não é polêmica Mas é que as pessoas querem muito saber Você é um sucesso Todo mundo já conhece Não é de hoje Parabéns pelo sucesso do YouTube Visualizações enormes Quanto que foi o máximo que você já ganhou no YouTube? No mês ou no vídeo? Dinheiro Num vídeo Num vídeo? É porque Já coloca um corte assim Ítalo fala que ganhou Num único vídeo O que mais você ganhou? O que mais eu ganhei Eu já ganhei 80 mil dólares Num vídeo só Puta que opa Peraí, peraí Brasil Temos um corte aqui Temos um corte 80 mil dólares 80 mil dólares A gente se humilhando pra 50 reais 80 mil dólares E cuspindo comida Mas cara Não, mas bora lá Bora lá Calma Também não é assim No ano? Não, não Num vídeo Não, mas no ano Não, num vídeo Mas assim O cara tá com uma puta inveja Puta inveja Ele se matando no assist Não, mas foi em um mês Esse valor Foi no vídeo Mas assim A gente não entendeu Calma O cara tá puto O Maurício tá puto Ele tá no Falou, meu Vamos rever Vamos rever O conceito da propriedade Tem que ver Tem que ver O tipo de conteúdo Que eu faço Pô Meu trabalho É difícil, cara Eu ralo muito Eu ralo muito Eu sei que você rala É uma coisa muito bonita As crianças imitam É legal Mas assim Eu quero saber o seguinte Você não tá acreditando O meu talk show, hein É bom esse talk show Você gostou, hein Já gostei Pra falar Já quero cagar Uma coisa Que eu acho que é um convidado Bota ele de verde Quando eu falo num ano É 80 mil dólares Você viu assim 80 mil dólares foi em Três dias que deu esse vídeo Foi em um ano Foi quatro anos que gerou esse valor Quanto tempo que gerou esse valor De 80 mil dólares? Foi no mês Foi no mês Deu um mês Deu 80 mil Mas o dólar tava baixo, velho E aí Não consegui ganhar Ele ganhou 300 mil reais Tava dois e pouco Então Foi bem difícil Foi em 93, né? Governo Fernando Henrique É, Collor Aquele Que vale lembrar A poupança Foi aquela pegadinha que você falou Vou mudar a boeda É Foi na época difícil Na época difícil A gente parou de comer filé mignon lá em casa Deixa eu te falar Eu sei que você é casado É a minha última pergunta mesmo Você é de Fortaleza? Ou Maceió? Que eu esqueci Você entendeu o que eu falei? Não, eu tinha esquecido O Recife é terra de painho Então é um lugar que você não frequenta Aqui eu mandei pro Maurício Que tá viralizando muito Eu não sei se você já fez isso E com o dinheiro Você tá casado há quanto tempo? 5 anos Não, eu tô casado há 2 anos e 2 meses Eu acho que é isso 2 anos? E 2 meses É porque Tá legal Começou a ficar boa agora Você já foi? Caralho Ainda não É muito legal que todo mundo sabe O que a gente tá vendo Não é? Nunca foi? Não, é porque eu sou de Recife Mas você nunca frequentou um show lá Depois um Não, não é o que eu me lembre não Tá bom Um abraço pro pessoal do Castelo Fortaleza Aí, boa O que é isso? O Castelo Fortaleza? É uma concessionária É Procure saber Entendi Não é isso Você fez um merchan? Você ganhou? Não Ah não Mas já frequentou? Não nesse Esse eu não fui Já fui Já fui Já fui muito A última vez que o Ítalo veio aqui A gente fez uma arapuca com ele A mulher dele Foi uma coisa maravilhosa Desculpa Ele é uma boa Tua mulher A gente passou um trote Falando que o Ítalo tava na Record O Ítalo tá na Record Deu um pouco de divórcio A gente voltou E agora tá tudo tranquilo Tá tudo bem É isso aí Você não gosta dela? Tem mais perguntas de tal Da mesma forma de antes não Mudou Não volta se é a mesma coisa Não volta Quer fazer mais uma pergunta corte? É bom Perguntas cortes É muito bom Perguntas cortes? É Você Não Tem que ser alguma Alguém que dê polêmica Felipe Neto Não sei Felipe Neto Bolsonaro Qual é a sua relação Com o Bolsonaro? Em quem você votou? Desculpa babar o arroz Tá de boa É verdade Você é um cara Que você fosse Lula e Bolsonaro Fudei na bonexasa É que você fez uma pegadinha Que foi muito boa É verdade É verdade Eu não votei Eu justifiquei Porque você não acha Que você deveria Se preocupar com o Brasil Porque assim Você tá ganhando muito dinheiro E tem gente que não tá Você não acha Que você votando corretamente O Brasil vota corretamente? É muito fácil saber Que eu votei É muito fácil Então Não ficou na dúvida Entre o L Fica aí Fica aí Fica aí no ar Vamos fazer um rótulos Aqui no Italo A gente tem um rótulo Tenta adivinhar Que eu votei Eu acho Que é um cara da família Tradição Mas quer agradar A juventude Ele foi no Lula Ciro Cirão É Ciro Pacaro Ciro é bom Puta Ciro foi bem no Ciro Que nem entrou É Não se queima Ele é Ciro Pacaro E no segundo turno Gente Estava em Manaus É Aí não votou em porra nenhuma Mas Eu acho Que foi de Você foi bem no Ciro Foi de Foi? Foi Foi Podestão Bom e aí? Irmão E o que ele fez pela saúde? Não Tem aquela coisa né Eu sou um cara que sou nordestino Bissexual Isso Ninguém sabe É E evangélico É Eu sou bastante conservador Também assim Entendeu? Então É pra dar o cu Mas conservado Não é pra dar Ah chega Também não é assim Cadê a risada do bolo Também não é assim Calma Isso melhora tudo né Chega quebra o clima Ah era zoeira Galera Zoeira Vamos pro rótulo? Eu não sou conservador É isso? Ah não vamos ler Não tem nada na galera Tem Caralho galera Não tá doando mais nada Não tá doando nada Ninguém quer contar sua vergonha ali Acho que ninguém entendeu Eu acho que as pessoas Elas ficaram na dúvida Porque no começo A gente falou que a gente ia Fazer essa ação Pra descobrir o convidado Mas agora Você que tá assistindo a gente Você vai ganhar Um terço desse dinheiro Então se você doar Você pode ganhar E as duas primeiras semanas Deu muito certo E agora a galera Acho que eu não sou eu mesmo Então né Será que é porque A gente mudou de tema? E aí Galera não entendeu A galera travou Nosso público é meio É desabafo né Vamos pro desabafo? Vamos pro desabafo Voltar pro desabafo? É porque daí Manda uma vergonha ali É um desabafo A gente não É vai vai Você quer tirar dinheiro Caralho A gente vai dar dinheiro Por isso 800 mil dólares Se a gente arrachar com ele Vamos fazer o rótulo? Vamos Primeiro que eu vou perguntar O Sammy tá pagando Nós pra trazer esse Trudel Não Não tá pagando Eu tô fazendo isso Por amizade dele Porque eu tô ganhando Coisas com ele No loja de inteligência artificial Isso Que ele vai fazer o Tô sabendo Bom mas independente disso A parte É Trudel Trudel Você quer um Trudel? Eu aceito Você aceita? Muito bom Mas o Takeshi tá chorando Porque ele tem coisa pra trazer A gente vai comer o doce já? Não Então não vamos comer Mas daqui a pouco É o doce Samidoni Samidonuts É o melhor doce É muito bom Muito bom mesmo Tá com fome? Tá com uma cara de fome Não Não É rogoso É melhor do que trepar Falando sério É? Não sei como é que você tá trepando É muito bom Eu sou um cara que o meto bem Você mete bem? Eu meto bem Você mete bem? Tem um que recomenda Eu meto bem Você transa quantas vezes por semana? Eu transo muito Não falando sério Você tá viajando Não Mas eu tô transando pra caramba Só estocada Estocada? Eu bato forte Eu bato forte Eu quero que bate forte Estocada? Mas você bate de lado Ou você vai Ou você vai ao pezinho na cama e pá É, não tenho muito isso não Onde eu tiver é estocada Estocada? Estocada, é Você sabe que eu tenho uma família pernambucana E tinha um termo que eu nunca consegui matar Mas se existe ainda Afofar a pitoca Afofar a pitoca? Não, eu nunca ouvi Você nunca ouviu Pitoca? Já ouvi Pitoca, bilola Bilola, né? Bilola é muito bom Afofar Afofar eu nunca ouvi Seria uma... É? É Uma... É Afofar eu nunca ouvi Não, eu nunca ouvi Você não é de Recife É, não sou Se você é de Recife Você sabe o que é afofar Mas levou esse papo Porque é um papo masculino Um papo da vida real Você tá semanal? Ou como é que tá? Ah, mas tá triste É? É, não tá numa das maiores fases Eu tomei o pulsa em mim também Por quê? Aí ele tá me fazendo uma parada Você tem ansiedade, não tem? Temos Você tem ansiedade? Tem, eu tenho Você tem problema de ansiedade? Tem que virar agora o doutor Jacob O cara virou terapia Sessão terapia É o cara que já tem um corte Você teve síndrome do pânico É, ansiedade, depressão Até foi um momento muito difícil na minha vida Eu adoro esses podcasts O cara tá assim Ah, você sabe que ele... Do nada Você deve ter uma história assim Ele tava deprimido E resolveu fazer uma pegadinha É que nem acreditava Era mais ou menos isso? É, já teve Todo mundo tem essa história, né? Todo mundo tem uma história assim de superação Não tem? Com pegadinha, não? Com pegadinha eu tenho também Tem? Tenho Mas você, falando sério Você... Porque eu tava falando o seguinte Tem uns caras Tá no podcast O Vilela O Vilela pergunta E aí, galera? Vocês já foram pro zoológico? O cara... Zoológico Aí tem um cara que fala assim É, zoológico é complicado Porque alguns animais sofrem ansiedade Inclusive nós, seres humanos Sofremos ansiedade Aí ele puxa um corte pra ele Ah, tá bom Porque ele quer sair Entendi No Mentes Ambiciosas Falando a ansiedade Mas o convidado é o próprio Vilela? Não, o convidado O convidado ele já vai com corte Você acha que o Italo não veio com corte de casa? Já, já vi Qual que é o corte que você quer? Muito boa essa pergunta Eu já vi Qual o corte que você quer? Qual o corte que você quer? Já fala logo, né? O assunto que vocês foram empuxados Nada eu vou dizer Tipo, pô Uma vez eu fui sequestrado É isso? Gravando na cadeia Entendeu? Eu ia chegar nisso Você sempre tem um corte de casa E você chega Porque você está falando O que você acha aqui do Rô e o Trudo? Cara, é muito bom Ainda bem que eu posso comer Uma vez eu fui sequestrado Ele vai Uma vez É, é Senta assim Mas você tem um corte de casa Agora eu estou muito curioso mesmo Você está botando pilha? Você já foi sequestrado mesmo? Ah, não Não, calma aí, cara O cara foi sequestrado Toda vez Toda vez Toda vez Todo podcast É, você já deu essa entrevista Põe aí Põe no podcast O Italo respondendo sobre sequestras Coloca corte sobre sequestras Não, vamos assistir Dá pra colocar A gente vai assistir você falando de sequestras Pô, eu vou me assistir eu falando É, porque a gente não quer perguntar pra você Põe no sequestro Nunca vi Não sabia Foi pra quem flow que você deu Pra vários Pra todos os lugares Você repetiu a mesma? Ah, é, mas eu chego Pessoal Como foi conhecer Neymar? Eu, caramba, não aguento mais É a mesma pergunta Você conheceu o Neymar? É quase morri na pegadinha Aí, ó Vamos ver Ele não aguento nem mais O Neymar nem responder Esse é o Meirelles Não Não, tô brincando Ele quase morri na pegadinha Não, acho que não é esse Não é esse, não? Olha o Maurício Pode ser que seja Olha, sequestro O cara sequestrou Vamos ver É, é, esse é mesmo É o mesmo Em vez de responder aqui Ah, tá Deixa eu fazer a pergunta Como é que já Foi, você gostar? Eu fico lembrando Muito melhor Eu vou fazer isso agora Se quiser, bota no fogo A maneira é que ela Da maquininha não Passar na minha, pô Tu é leigo? Ah, eu gosto muito dessas também Foi uma das melhores Pô, tava mais calma Pô, que não é leigo? Eu fiz quando capilar Eu tava aparecendo Uma jamanta também Que liga Que liga Eu vou assistir Eu tava vendo lá na agência Que, pô, aqui O Geiger virou pra mim Pô, tu é leigo? É eu, caralho Não quero ver Põe pra frente Caralho Caralho Eu tô fazendo um carro de cana No interior de Pernambuco Tem 60 Eu tenho uma denúncia Eu tenho denúncia sobre os cortes Porque o cara põe no corte A história do sequestro Aí pra render o vídeo Que a história do sequestro É em 4 minutos Ele puxa lá do começo E fica um vídeo Ah, sem dúvida Já tem outra história A primeira história que eu vou contar Não é a do sequestro É outra que eu quase morri Ah, é? É É porque minha vida é assim Você tem uma vida muito agitada Consegue resumir em um minuto A história do sequestro Não, mas põe lá no vídeo Caralho Põe pro meio Joga pro meio Assim, vai Aí Vamos lá Vamos ouvir Eu acho que ele desconfiou Eu acho que ele tá meio inquieto Ele voltou e fez Eu te levo Mas tu vai ter que ir no banco Deixa a gente assistindo Aí eu fiquei pensando Porra, a pegadinha é muito boa Eu vou Aí quando eu fui pro banco da frente Ele já tava muito estressado Muito assim Eu me liguei Eu fiz Ó, é pegadinha Ele foi pegadinha uma porra A gente vai dar uma volta agora Aí ele travou o carro Saiu arrancando Eu tentando falar pra ele Que tinha um canal de pegadinha Que eu fazia pegadinha Ele ligando pro primo dele Matadon Uma coisa que é importante Essa história Você já foi Pensando em como contar Já tem uns trejeitos e tal Ou a partir dessa história Que viralizou Você falou em todo lugar Eu vou contar da mesma forma Pra viralizar os amigos Você já tem um modo De contar essa história? Não, é porque Eu já sabia que eu ia perguntar Eu já sabia Sempre chega nisso, né? E aí eu já conto Todo dia eu conto essa história Todo dia eu tenho que contar E só foi mais um dia na minha vida Já vai soltando, né? Desculpa, interrompi Não, mas posso falar uma coisa? É animal ver o podcast Com ele do lado É muito legal mesmo Eu não vi O Daniel é muito falso Não, não Eu tô gostando Não, é muito legal Eu pego uma corrida com o Uber Eu pego uma corrida com o Uber Eu tô achando legal, cara Eu pego uma corrida com o Uber esses dias Eu achei do caralho Vamos ouvir Vamos ouvir Eu pego uma corrida com o Uber esses dias Aí o cara falou assim Eu desenvolvi uma tecnologia Eu juro Aqui no carro Que você bota o painel multimídia Em qualquer carro Eu instalo isso Eu falei É, é Vê como é massa Aí ele botou É a minha entrevista Me dando do gentil Ele falou Vamos assistir Aí uma corrida assim Eu me assistindo Aí eu Que merda, velho E lá passando Horrível, horrível Aí ele fez Melhor, vamos ver no flow agora Voltando É tudo que eu queria Aí eu botei pra em silêncio Eu lá vendo uma entrevista Posso falar? Você trouxe esse corte Você já veio pra falar dessa porra De o que? Então Agora a gente chegou Você veio com esse corte Agora a gente chegou Eu não vi com o corte do sequestro Eu joguei o sequestro Pra na verdade jogar o meu corte Falei pra você que ele vinha com o corte Ele veio com o corte Ele tá pronto com o corte Pra viralizar Esse é o código Esse é o código Esse é o código Você que quer aprender como fazer corte No podcast Estou lançando o meu curso Junto com o Pablo Eu quase que falei errado Pablo Massal Aguardem aí você que quer viralizar o seu corte Nos podcasts Isso aqui foi só Só joguei um É pro pessoal ficar Caramba como é que ele faz isso Vai ter o curso Agora Ótulos Vamos continuar a entrevista Tá bom Eu tô adorando A gente tá puxando o corte Vamos lá Continua vendo Pusquita Pra me apagar Puta O Patrick Maia Pausa Pausa Você viu que ele fez um Uh Pra entrar no corte Senão ele não ia entrar Cara O Patrick Maia é muito maconheiro Eu tenho um Eu posso falar isso Eu não sei se você vai Eu tenho uma história muito boa Nesse dia Aí só um corte bom Esse é o corte bom Quando vê Esse Foi isso que eu queria puxar É Vamos lá Eu cheguei no flow Nesse dia Aí eu cheguei um pouco antes Aí eu tava lá sentado de boa Aí eu falando com todo mundo lá do flow A galera vindo falar comigo Sentou o Patrick Maia do meu lado E tá A gente começou a conversar Meia hora conversando Aí os caras falaram Ó Deu a hora Vamos Aí ele fez Não A gente tá esperando o Italocena chegar ainda Aí eu não sabia Não sabia Cara Aí eu virei Não O Italocena É você Caramba Foi mal Porque eu sou ruim de reconhecer Mas aí quando chegou no flore Cara eu sou muito fã do seu trabalho Patrick 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 é o Zucker Patrick Eu estava há mais de um ano guardando isso Estava entalado Caralho velho Esse corte é maravilhoso Porra Patrick Patrick Maia Não gosta do Italocena Fala do show Fala do show Você acha que é boa Deixa eu ver Já porra Eu preparei na verdade outra Mas eu estou com um show novo Opa Estou com um show novo Mal Também fez parte desse show Do roteiro O show muito bom Né Mal Duas conversas Duas conversas Do nome do show A estreia foi em São Paulo Duas sessões esgotadas Você fez errado Você fez errado Vou te explicar como é que faz um corte Quando você quer falar do show Porque essa parte a galera vai embora Você tem que infiltrar o seu corte dentro de um show Para ficar mais espontâneo E a gente faz mexer há muito tempo Então por exemplo assim Você vai e pergunta alguma coisa para mim E fala Maurício que história é aquela do sequência Caralho Caralho Essa história do sequência é foda Eu conto no meu show Eu estava saindo Do Teatro Folha Meia noite Todo sábado Sabe assim Você vai jogando Ah entendi E aí você joga Inclusive Inclusive O dia que eu fui no Flow Que o Patrick Maia não me conheceu Eu tinha acabado de sair do meu show Qual show? Do meu show novo Duas conversas Duas conversas É Por incrível que pareça O Patrick estava com duas conversas Falou que me conheci e não me conheci Aí eu falo isso no meu show Que horas foi o talk show? O talk show foi às nove Foi logo depois O show acabou sete e meia O show foi incrível Que horas começa o show? O show dura mais ou menos Uma hora e meia Foi seis horas da noite Saiu show incrível Teatro esgotado E eu falei Pô vou no Flow agora Quando eu cheguei lá O Patrick não me conhecia Rolou aquilo ali tudo E logo depois Ele ficou interessado No meu show Porque ele ouviu falar E tal Gostou muito Você tem que falar na hora Contar o Patrick Ela tem que falar Onde é que compra o ingresso É Eu falei Patrick Pô não vou te dar o ingresso Nem me conhece Melhor tu comprar E aí eu falei Pra ele acessar lá Agenda Ita Lucena Só pesquisar no Google No Google pesquisa O Patrick Maia pode pesquisar Tem no Brasil todo Teve já né Mas tem no Brasil todo Porque eu rodo o Brasil todo E eu loto o Brasil todo E qualquer coisa Procura no Instagram Eu vendo que o teu Instagram Tem uma agenda E é bom comprar rápido Porque esgotar Minha turnê na Europa Já tá esgotando Vai começar agora Meu amor Foi desnecessário Né Eu vendo aqui A gente foi babaca Olha que filha da puta Ele foi te colocar Sacou Pra pegar É o corte do corte Ele tá roubando É o metalinguagem do corte É o metalinguagem do corte É corte pra caralho Filha da puta Continua Volta lá Bom Vamos pro A gente cagou pro final da história A sequência cagamos né A gente não tá interessado Eu só tô aqui E botei É A gente tem que fazer um rótulo O vivo tava gostando Olha a cara dele Tá olhando pro Patrick Imagina que do caralho Ele tá apaixonado E eu nem precisei de ver ele lá É isso É isso É da crítica Bom Vamos lá Nós temos um quadro Depois vê A história do Ito É chata E essa daqui é melhor Mas quando eu criei o teu programa Ele disse Cara essa história é incrível Mas é que na época era bom Já passou dois anos Você não pode contar mesmo a história Você já contou pra ele essa história? Já Várias vezes Várias Porra eu tô muito maluco Eu não conhecia Mas agora Não tem final né Porque eu não sei o que aconteceu No final depois as pessoas vão assustar Tá vivo né Tá aqui entre nós Graças a Deus Vamos ao rótulos com a galera Você conhece o projeto rótulos? Você que conhece tudo Que o Varanda Homem faz Conheço Eu sou muito fã Agora é o Hora do Rótulos Sensacional A hora que eu mais gosto Quer falar com o Casimiro? O Casimiro tá assistindo a gente Cazé Um beijo aí Cazé Tamo junto Hora do Rótulos hein Cazé Mas fala lá esse corte é em pôrro A história é você com o Cazé Qual que foi lá? O Casimiro te ligou Pra você participar do programa O Casimiro te ligou Sim sim Você foi fazer o Cazé TV É Que era no lugar do Defante Isso Foi no O Defante ganhava mais Ah foi uma história bizarra né Que eu não sei nem se eu gosto De contar isso É a primeira vez que eu tô falando Na verdade Eu só tenho falado pra Tuneoff Que infelizmente Fui chamado pra fazer a Copa do Mundo Cobrir a Copa do Mundo Que era um sonho seu Que era um sonho meu Era um sonho meu Que foi destruído Um sonho que foi destruído É Eu tava muito feliz Assim Pô Eu tenho oportunidade De cobrir a Copa O Casimiro me chamou É E aí Muito bom Quando eu descobri o Defante Já tava lá E eles me colocaram Pra ir cobrir no Equador Ir pro Equador E não pro Catar E eu achava que tava indo pro Catar Desculpa perguntar Você me conhece né Daniel Você acha que o fato de você Quem te conhece sabe O fato de você ser do Nordeste Preconceito Preconceito Você acha que isso Existe uma mídia esportiva carioca Que humilha Tem Tem Sempre teve na verdade Sempre teve Mas isso fica muito mais evidente Ali no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro O pessoal gosta de humilhar Nordestino Eu fui muito humilhado E ele te chamava do que? Ele me chamava de inútil Inútil? É Cadê o inútil? Meu Deus Cadê o inútil? O nordestino Quais apelidos que tinham de xenofobia Que você já sofreu na escola Juto com o Cazé? O Zé Tapioca O Zé Tapioca O Zé Tapioca O Zé Tapioca tu sabe Foi por conta de Cazé Que ele botou esse apelido em mim É por isso que eu falei Zé Tapioca Por que ele fala do Zé Tapioca? Quem é o Zé Tapioca? É porque ele fala Ah só gosta de comer tapioca né É a única comida que vocês tem lá em tapioca Desculpa Eu sou avesso à polêmica Sem clima Vocês me conhecem Eu sou muito avesso à polêmica E a gente vê Agora isso é supostamente Supostamente pode ter acontecido A gente vê o Cazé na televisão Na mídia É um menino tão bacana Eu sempre achei ele muito legal Não precisava Eu acho que subiu um pouco a cabeça Subiu, subiu muito Você consegue confirmar essas aspas? Supostamente subiu muito A gente pode botar na thumb Subiu a cabeça Supostamente subiu muito A gente pode deixar isso Porque o Casimiro está assistindo agora Ele até se referia assim pra mim O cearense lá cabeçuda É, o cearense cabeçuda Dizendo, não, pô Sou recipência e tal E é tudo igual O que eu te falei, Daniel Nos bastidores? Você não sei se você quer tocar nesse assunto Não, até É um assunto assim Por mim eu nem falava Que, pô, ficou Eu fico mal, velho Não, relaxa Mas a gente tem uma surpresa pra você Vocês encontram a minha família? Senhoras e senhores Chefe Taquete Música de Taquete Vai ser depilado agora Pela Taquete A tiazinha Você vai sentar no meu colo de novo? É a tiazinha Ia ser do caralho Se ele vem com chicote agora Ele tá lá com chicote? Aqui, ó Esse arroz O cara come com Barrola Caraca Coisa firme O que é essa salmão aqui? Só um caviar de salmão Parece uma bala de paite bom, né? Respeita a culinária japonesa, irmão Respeita o Taquete Você tá tossindo o tempo todo? É, por causa de cigarro Mas tu cuspiu no seu amor não, né? Sérgio Malandro O Taquete é o Sérgio Malandro Posso falar uma coisa? É que é Se atrapalha Agora é o momento de brilhar do Taquete Desculpa Aproveitando aqui Posso lançar uma promoção pra galera? Ó, volta aqui Ó, Taquete Talvez seja a sua última participação Não queria te falar isso Vamos fazer assim O casal que postar a história mais inusitada Ganha um jantar lá na Tanabe comigo Ah, tipo Eu namoro minha mãe Não sei o que A história mais triste É meio desabafo Ele tá roubando a nossa pauta Pra trazer cliente pra minha casa, né? Tá bom Então arroba chefe.taquete Namorar a mãe é triste Taquete foi na Paulista Fazer uma pegadinha, né? Tá fudendo a gente, Taquete Não, mas é bom É bom, é bom Faz isso Muito bom História de casal Eu quero O Taquete vai sortear um Uno Não, um Uno Porra Toda hora eu acho que é alguma pegadinha que tá acontecendo Mas é bom, né? É bom pra caramba Nossa É muito bom Agora você vê, né? O Taquete, peraí Você comeu tudo Tudo mesmo? Ainda não Você comeu as bolinhas amarelas? Eu tô com medo Ok, esse aqui, Taquete Nossa O Beto Salada com medo Eu não faço essa nada Bom, então vamos pro rótulos, né? O cara tentando salvar Ó, todo mundo vai no chefe.taquete Escreve Como é que seria, hein? Marca o Casimiro Marca o Casimiro no chefe.taquete Pra ir no Taquete É bom É Hashtag xenofobia Xenofobia no Taquete Respeito japonês, Casimiro A gente lê na live A gente lê na live Vamos lá, vamos pro rótulos Como é que vai ser o rótulos hoje, Marca? Gente, o nosso querido amigo Rodrigo O mais conhecido como índio Saiu às ruas hoje de São Paulo Mais conhecido como Beco do Batman É E pegou quatro figuras aqui Onde temos o vídeo 1 O vídeo 2 O vídeo 3 O vídeo 4 Boa Vocês vão olhar as figuras E responder as perguntas que estão no roteiro Ó, deixa eu só explicar aqui o 4 Talvez você conheça ou não Mas só pra reforçar O rótulos é A gente testa nossos preconceitos É um sucesso E depois ela vai falar tudo E vamos ver se Maurício Ítalo Sou muito bom Ou eu Vou falar novas perguntas aí Novas? Quais são as perguntas? Quais são as perguntas? Sabe aí? Ah, ué Tem roteiro Lega o roteiro aí, o Taquete Vamos lá então Eu tenho um negócio à toa Pera aí Pra dar cancelamento é muito bom Diga lá, Taquete Diga lá, Taquete Taquete Vamos lá então Vamos ao primeiro candidato Ou candidata Ou candidate Então, vocês querem o vídeo 1, 2, 3 ou 4? Hum... Eu quero o vídeo 3 Ó a canetinha pra vocês quiserem Querem o vídeo 3? Todos de acordo com o vídeo 3? Pera aí Obrigado, viu? Tá animado demais, né? Obrigado, viu? Por você ter vindo O que eu percebi da live Que é bom Que não precisa ficar muito agitado Pode me chamar Sarro não podia hoje É um negócio meio criminoso Que parece a gravação A gente gravando meio de longe Escondido Mas é meio criminoso As pessoas sabem que você gravou? Não sabem E como a gente vai saber o nome da pessoa, animal? Putz, não pensei nisso Meu, a gente... Ah, tá Caralho Mas eu entendo Você tá desconfia do índio Não, mas o cara gravei de longe O cara há 2 anos Tá me realendo Vendendo pintinho amarelo Pelo amor de Deus Vamos lá, então? Vocês tão vendo aí, já? Não Estamos Olha isso Tamo no beco no bar Tem dois na imagem É o da direita Aqui Nossa, é bom pra caralho O cara tá olhando pra gente O Mal, só pedir uma gentileza Que se você tá no comentário aí Coloca o que você acha que é Porque pode ser uma brincadeira ao vivo É a primeira vez que o Roto Posso falar? Ah, você é a primeira vez? Joga aqui o... Ao vivo Comentário? Joga os comentários que a gente vai bater junto com a plateia Boa Eu vou falar Primeiramente, quem que é o cara? É esse daí? Esse é Qual o nome desse cara? Esse cara pra mim é o Wellington Desculpa Esse cara é o Wellington do caralho Esse daí O que tá andando? Não, não, não Esse aqui, ó Não é esse Não é esse aqui Esse daqui, ó É esse Esse daqui Esse daqui Esse é o Wellington? Esse é o Wellington Não consigo achar esse cara aqui Esse cara é o Wellington com certeza Não acho o Wellington, não Você não acha que é o Wellington? Não, acho esse daqui Esse Esse daí O nome? Qual é o nome? É o Wellington, ó Mão tatuada é o Wellington Tá sério? De Jair Pode ser De Jair? É, De Jair com Demudo De Jair Qual é o nome dele? Pode vir Comigo Que é Jefferson O do lado é Vinícius Ó, Gabriel Moreira escreveu Joelson Vinícius e De Jair Mas tem que saber dos dois Ou só um de um? Só desse Só desse, é só de um Senão a gente ia confundir Jefferson 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 Legal, a gente foi com muito preconceito Com o nome um pouco mais, digamos De uma região periférica O que as pessoas estão escrevendo nome? Leonardo Joelson Joelson é muito bom Glauber Imagina o cara escreve Só o Glauber O cara tá assistindo Os comentários tem Glauber Tem Fábio Dinei é muito bom Alírio Clóvis não porque é nome de velho Alírio Muito Clávio A galera tá muito Clávio Olha, ele tá bebendo Tomando uma cerveja Próximo é meio de transporte Se for o carro Qual carro? Cara, esse cara Assim, preconceito leva Puta que eu pariu Ele tem cara de transporte que ele vai pro trabalho Ele tem cara de um Golf rebaixada Puta, ele tem cara de Golf? Golf rebaixada A Golf? Bom Vermelho, né? Calma, mas é que ele vai pro trabalho Ou que é o carro dele? Ele vai pro trabalho Como que ele vai pro trabalho? Como ele vai pro trabalho? O Golf de transporte pode ser carro Peraí, peraí Desculpa Chinelo não vai de bike Não vai Chinelo é muito ruim pra andar de bike Caiu chinelo Não tá de bike Tá vendo? Chinelo, outro sem É um cara muito confortável Ó, ele tá aqui com uma barbichinha Tem um cachorro Tem um cachorro Tem um cachorro Então ele vai a pé Ele vai a pé pra cá HB20 é bom, hein? HB20 é bom HB20 Esse cara tem Santana, caralho É, vocês tão doidos HB20, cara Tá 90 pau Desculpa, velho Esse cara tem carro antigo E uma informação A gente gravou isso Três horas da tarde No Berco do Batman Numa terça-feira Então esse cara não tem vida Calma Você tá dando pista já Então vamos lá pro carro, vai Você falou Ele tem dinheiro Foi na segunda-feira isso? Foi hoje Foi hoje Ó, o cara tá bebendo de tarde Ele tem muito dinheiro esse cara Essa bermuda é de quem toca um surdo No grupo de pagode Tem essa É o surdo ou o tamborim Peraí Tem um tempo pra ali no fundo Tem um tempo pra aqui, hein? Ele não trabalha à tarde, então Ele deve se cantar em banda de pagode Acho bom É, ele não trabalha à tarde Ele tá ali tomando uma Eu acho que ele vai trabalhar de noite Ele é pichador Ele é dono do empreendimento, se pá Pode ser também Ele foi um pichador Pichador só porque é negro, mano? Não, falei isso Respeita 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 O Ítalo Faz o L aí A gente tá numa região Tô vendo no Batman Uma região de grafite Ele tá falando da arte de rua Que é o hip hop Que envolve o break Isso, cara Boa, é Mas o cara tem um pudom O cara tem um pudom Não combina Não combina Ninguém que faz grafitagem tem um pudom Amigos O cara tem um pichador Não, mas ele é pichador Ele não é grafiteiro Mas vocês estão calma Eu acho que vocês estão dando muito spoiler do que ele é Antes da gente adivinhar o que ele tem Então só pra colocar a bola no chão É, botar a bola no chão Esse cara tem um Fiat tipo vermelho Pode ser Ele tem um carro antigo Bom, eu botei um Santana Eu vou no Golf em rebaixada Mas o Golf é foda O Golf me foda É bom Golf em rebaixada Ele tem um carro bom antigo Posso mudar? Eu falei Essa aí é metrô Saveiro Saveiro Tudo é rebaixado Posso falar o que esse filha da puta tem? O que? Esse cara Ele tem um Audi Antigo Cadete é foda Maré, velho Cadete Falaram maré Ômega Ômega CD Ele tem cara que tem um paredão, não? Isso aí é chevetalcos, irmão É? Ah, chevetalcos pra caralho Palio e quem? Palio e quem? Não, não É Meijou 216 O Mob não tem O Cadete me fodeu O Mob é Uber O Mob não cabe Nem ele Eu vou manter o Santana Você vai de Eu vou de Cadete com a galera Eu vou manter o Golf Cadete Ele gosta de carro antigo Idade? Esse cara tem 33 Não, não tem não 36 Esse cara tem 27 27 Eu fui 27 também 27 anos Deixa eu ver 36 Acho que a direção não pode se meter 36 Porque a direção tem informações privilegiadas Não tenho, não tenho Deu pra ler o lábio dele agora Eu tenho 27 anos Falou, foi Deu pra ler o lábio Não, não, não É 36 36? Puta, mas posso falar que vida alegre 3 da tarde Tomando uma cerveja de garrafa Não sabe a história dele Não sabe a história dele Atitude 67 Enfim Petisco favorito Petisco favorito Isso daí é Lula Dorei Petisco? É Lula Dorei Carinha de Lula Dorei É Lula Dorei Ele tem cara que come uma picanha do bacon Ela é prainho Puta, mas você foi bem na picanha Não é picanha, picanha Picanha é aperitivo Sabe? Da chapa Isso Isso Esse é bom Ele é picanha do richô Franga passarinho Pode ter certeza Ele ainda faz assim Ele tem cara de ser aquele cara Que quando vai na balada Ele põe um leito de uísque Aí pede um filé com fritas Pá caralho Aí fica com a chave do golfe rebaixado aqui Preso aqui mostrando É, porque ele tem um golfe rebaixado A gente já criou que ele tem um golfe rebaixado Mas pra mim é franga passarinho Ele vai Pra acertar Ele gosta de muita coisa Ele vai de batata frita Só porque ele fala Eu gosto de batata frita Esse cara é batata frita Batata frita com ketchup doce Aquele sabe que vem no galão Ah sim Porra O petisco não chegou ainda Ele tá só na cerveja ali Mas vai chegar Eu acho que é filé com fritas Filé com fritas? Filé com fritas Não, tem que escolher um porra Não, filé com fritas Empate Aí Daniel Detalhe do sorriso dele agora Opa Detalhe do sorriso Tá feliz né Cara ele tem apelido A vida dele tá boa Tá muito boa Dani você botou só fritas né Só fritas Eu acho que é franga passarinho Ele tem cara de Já sei Vocês repararam Deram uma leitura nas tatuagens Porque aí já diz muita coisa diferente Não, eu acho que eu sei o que ele faz Imagina, tá tatuado um filé com fritas Eu já descobri Já descobri Era de que horas isso? Porra Três da tarde Já tinha Esse cara é trader esportivo Ele faz a aposta Ele tá feliz Porque ele ganhou A aposta do dia Será? O time que ele apostou ganhou Ele tá O dinheiro da pule Ele tá bebendo É outra vibe Tem, tem sim Se ele tá preparado Pra ver a Champions Com um amigo Que hoje é seu jogo E ele já ganhou a pule Teve a segunda divisão Da Arábia Saudita Ele tá muito tranquilo Pra comer fritas Uma pessoa que come fritas É uma pessoa ansiosa Que trabalha demais Precisa de gordura Pra repor o cortisol Esse cara Não tá nesse nível Vocês não estão lendo os comentários Espetinho Espetinho de rua Ele tem muita cara Espetinho de rua Próxima questão É lugar mais diferente Que ele fez o ato sexual Esse cara Ele vai contar a vantagem Ele vai dizer Pô, a vez Festa infantil Ele vai contar Comi a mãe Ele é Ele conta a vantagem Mas ele tem cara Que Conta a vantagem Que transa pouco Não Ele gosta de contar a vantagem Inusitado Ele transa Ele transa muito Posso falar Pessoas de chinelo Transam pra caramba Lógico Tem alguma escola de samba Na região aqui Da Vila Madalena Que isso Tu não conhece? Porra, Daniel Você não é daqui Da região Eu sou vai vai, né? E o Beco O Beco Do Batman O meu pai me levou Como é que chama A escola de samba Que tem aqui Tem uma escola Unidos do Perucho Não é? Alguma coisa assim Unidos da Vila Madalena Tem uma escola de samba Que tem a bateria Esse cara domina A área da bateria Da escola Fazendo que ele é traficante? Um pouco Um pouco Você acha? Maquininha, né? Vale o escrito Ele é meio Vale o escrito Vale o escrito Vale o escrito Vale o escrito Dona do estacionamento Pode ser Pode ser Faz assim, ó A companhia Ele vai lá dentro Pega dinheiro pra caralho Tem uma puta Que é amiga dele Olha o jeito Que ele pega a bebida Esse cara é Esse cara é trabalhador Esse cara Contraventor Contraventor é bom Ele é contraventor Sabe por que ele tá bebendo Nesse horário? Porque ele é garçom Só garçom bebe Às três da tarde Que isso, Daniel? Show de preconceito? Um show de preconceito? Respeite o garçom O cara que te serve na tua vida A burguesia A burguesia Fez uma piscina Seu burguês Sua piscina Tá chorando errado Vamos lá Mas a gente tá falando de ato sexual É até ato sexual Eu acho que o lugar mais inusitado Foi numa banca do bicho Vai votar no pavão Vou te mostrar o jegue Deixa eu pegar a caneta e anota 42, filha da puta Batendo na cara da pavão Deixa eu te mostrar o que eu sonhei hoje Vem ver o que eu sonhei hoje Vem ver O cara não Esse filho é da puta Gente, posso falar? Olha o Nathson botou ali Um show de preconceito Nada a ver Ninguém, ninguém Tá um show de preconceito Pra mim esse cara trepou na rua Carnaval 2022 Trepou na rua Rua, rua Carnaval na rua Mas ele vai falar praia Deixa eu pensar Ele vai falar já comi na praia Praia, praia Eu acho bom praia Você já falou bicho, irmão É, bicho, então vou de bicho Que influência favorito Muito boa essa pergunta, hein Virgínia Não é Luva de pedreiro Não, ele tem cara que Não, eu não acho Eu acho que ele tem cara que segue Alguém que é motovlog, sabe? Que isso? Ah, é show de preconceito Não, não Show de preconceito Tem que ter a vinheta Show de preconceito Ele tem cara que gosta de moto Certo? E ele segue algum influenciador Favorito dele Mas influenciador é o que? Tipo assim, o Vitor Sarrota E tal Não, mas ele tá falando Tipo o cara que é Uber e filma É, exato A lata drive Que dá grau na moto Essas coisas Eu acho Eu acho Eu acho Eu acho que eu tinha algo Ventura Eu acho que é o menino do grau Nem sou isso aí Eu esqueci de fazer essa pergunta Mas sigam aí É? Já sei Então vamos perder o tempo Vamos mudar, vamos mudar Já sei O influencer favorito dele é Lucas Tilton Ele é apostador esse cara Não, muito bom Mas é uma questão Que você só tá gastando uma energia Porque a produção não perdeu Eu esqueci Eu não lembro Ah é? Porra, que merda Cariani Os caras tão falando Neymar É, Neymar Djonga MC Daniel MC Daniel Manoel Gomes Raio 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 Ele gosta Ele gosta Dá uma masturbadona Mas vamos lá Sobremesa favorita Sobremesa favorita Puta pudim Não é pente gato Cara, ele não tem cara que gosta de uma sobremesa Sorvete Ele é simples Não, não sei Flocos, né? Flocos Floquinhos Um papo Hã? Pudim Esse cara é Pudim, será? É pudim, eu falei pudim Pode ser pudim Ele inventa, velho Eu acho que ele fala bolo Bolo Sabe assim? Qualquer bolo Brigadeiro Ele não é mais na linha fácil Eu gosto de brigadeiro Pudim, pudim Bolo tem cara de pudim Você, Daniel Eu ia no pudim Agora eu vou no brigadeiro Brigadeiro E agora a profissão dele Olha, ele é barbeiro Eu vou botar, viu? Eu tenho certeza Ele tá bem alinhado, né? Ele é barbeiro É, barbeiro é uma É, uma Ele tá bem no padrão Tá bem no padrão Mas ele pode ser cantor também Porque ele tem que estar alinhado É É verdade É um cara que pode ser De mostrar a vaidade Esse cara tem uma cara de cantor Ele é cantor, né? Cara, ele não é cantor Ele não é cantor Eu acho que ele é o cara Que toca o Ah, o surdo É, como é? O surdo Rebolo 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 Ele é a cara do rebolo O cara do rebolo fica na frente Ele tem que estar bem apresentado também E ele não tem cara Que tem um potencial vocal bom Vamos botar o músico Vamos botar o músico Músico Ou tatuador também, Daniel O que você acha? Eu vou falar pela simplicidade Assim que vocês estão me julgando Porque é um trabalho muito nobre Esse cara trabalha de garçom Eu vou te falar porquê Não, Daniel Vocês vão se surpreender Você está com preconceito? Qual o problema do garçom? Não, fala do garçom Não, não Você está contra o garçom Está muito estranho Eu acho que esse cara já serviu ele alguma coisa Ele já sabe 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 Eu tenho uma teoria 3 da tarde Para o cara estar descansando O que acontece? Ele está trocando o turno Então ou ele está se preparando Para o trabalho da noite Que é próximo à Vila Madalena Onde tem vários bares E ele está nessa parte de Barman Barman Ele pode ser também um barbeiro Que acabou o turno dele Barman Porque segundo a sua opinião Você é barman ou garçom? Você é garçom ou barman? Barman Ele pode ser qualquer produção Mas você é barman É muito tempo Você usa a coquiteleria Ele não seria barman O cara vai trabalhar à noite Fazendo bebida Ele já está bebendo Tu não vai ficar fazendo comédia Vai fazer um show mais tarde E se acabou a hora do almoço Ele está muito angustiado Porque ele não bebeu Esse cara trabalha em restaurante Tu vai ficar entrando Nos lugares escondidos De tarde Para de noite Fazer um impostor Tem outros índices de alcoólatras Que são garçom Semana que vem A gente vai ter outros Não precisa gravar Porque só vai fazer um por semana Não precisa gravar quatro Vamos fazer um agora Vou fazer mais outro depois Não dá O cara botou ali Está sem trampo Tomando Heineken Quer ir embora Quer ir embora O Maurício tem show Tem show Tem show? Tem show Cusão E tem ainda a pegadinha do Ítalo Não sai daí, hein Tem Já já o final da história do sequestra Vai aparecer aí Vamos então ao resultado final Vamos lá Vamos ver o Indião E vamos pausando Cada um E a gente comenta Por favor A galera botou aqui Cada um botou o seu Dançarino de Axelio Eu acho que não é Com uma participação Muito efetiva Dessa live Incrivelmente Auxiliado o Takeshi Podemos? Podemos Tudo certo? Beleza, amigo? Eu chamo o Rodrigo Me incomoda Eu trabalho com o Maurício Puto, o cara soltou Ele faz isso Para tudo A primeira credencial do índio Não é Eu sou o Rodrigo Eu trabalho com o Maurício E o cara não conhece a gente Isso que a gente colocou lá em cima É A verdade Quando ele foi no meu show Ele falou isso Para não pagar o ingresso Trabalho com o Maurício Agora o cachorro puto Esse cara mudou o ângulo Completamente de visão Já não sei Para mim é Já acha que ele é o ex-jogador de Série A É o Yorkshire É o Yorkshire É o jogador de Série A Não, ele é jogador Caralho É jogador É jogador Jogador do esporte Eu acho que é um futsal Esporte é Série B Tá na Série B Rapidinho Posso fazer uma pergunta para você, amigo? Umas perguntinhas? Opa, primeiro a gente Qual é o seu nome, amigo? Deixa eu pegar aqui o microfone Qual é o seu nome? Anderson Qual é o seu petisco favorito, amigo? Falta, falta, volta, volta, volta Tem que ter comentário Não é assim Mas ele tem uma puta cara de Anderson Meu Deus do céu Ele não tem cara de Anderson Para mim tem Não, não tem Tem cara de Anderson Anderson pra caralho Anderson Morejão Tem E aí vem o pagode Mas vamos lá Quem chegou mais perto? Acho que quem falou Jefferson Chegou mais perto Que isso? Do nada Jefferson, Anderson tá ali Eu falei Wellington Eu falei Jefferson Jefferson Anderson, Jefferson Clayson Não faz sentido? Jefferson tá na frente de Anderson Jefferson Anderson O cachorrinho Impressionante Vamos lá Acho que fritas Fritas Peraí, peraí Puta Caralho Ele acertou Ele acertou Bota o Luz no Brasil Falei caralho Eu falei que ele é de fritas Eu acertei 50% Eu falei filé com fritas Chupa Você falou picainha Filé com fritas Eu mudei depois Não, não, não Eu ainda falei Irmão É filé ou fritas Você falou filé Eu falei Esse cara vai de fritas Ele gosta muito do bife Ele gosta de bife Feijão Acertei É o filé com fritas 50% Ele pede filé com fritas E come só as fritas E o filé Porque ele gosta de fazer o caqueado lá Botar o uísque Ele pede só pra chamar É só pra chamar E não come filé Mas tem uma cara de red label também pra caralho Vamos lá Continua E qual é a sua sobremesa favorita? Fudim 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 Tu mudou pra brigadeiro Puta Eu acertei o pudim É verdade É verdade Caralho Eu te dei É não É muito pudim É muito pudim É muito pudim Não é muito óbvio O cara é convidado O cara é convidado O convidado Ele fez a honra Muito bacana Obrigado irmão É o que merece um aplauso Você merece Muito bacana Ele abdicou pra ajudar o coronel Cara você é muito parceiro Vamos lá próximo Tá muito legal Então Atualmente eu sou É É Empresário Pausa Não é Pausa Não é Pausa Não é Pausa Muitas pausas Qual a sua profissão E a carinha foi de porra Eu não posso falar Eu sou Eu acertei Desculpa Eu falei com o cara do cor E eu Caralho Desculpa Desculpa Eu não Eu não Empresário de qual o ramo Não Pera aí Empresário é muito vago Tem algo depois do empresário Vai que ele fala Ah sou empresário O índio perguntou O índio foi se cagando Falar com o cara Não tenho Vou falar pra vocês uma coisa Esse empresário pode ser Realmente pode ser contraventor Mas pode ser um cara desempregado Que não quer falar Trader esportivo Não é Trader esportivo Concorda que não é um garçom Você não aprofundou Concorda que não é um garçom Não é um garçom Então elimina Não Empresário é muito vago O empresário que Músico Músico não é Desculpa Ele pode ter uma banda Você vai falar que o garçom não emprende no Brasil Trazendo a comida pro povo brasileiro Concordo com você Daniel Talvez eu vou te dar esse ponto Pra eu não ficar mal com a classe dos garçons Mas eu acho Que eu cheguei mais perto Porque eu soltei aqui Que é 3 da tarde Ali Você mandou o que músico? Eu já falava contraventor Contraventor Mas depois eu falei barbeiro Esse cara você trabalha Ele mandou o barbeiro Você mandou o barbeiro Aliás Anderson Obrigado Barbeiro não é Obrigado Mas eu acho que eu cheguei mais perto Não? É vamos nessa Só pra me dar um pontinho É empresário barbeiro O barbeiro tá bem próximo Vai continua E aí qual o meio de transporte você usa pra ir trabalhar? Golf mais baixo É mais aplicativo Aplicativo não Pausa Mas assim Não foi o veículo que ele tem O carro Foi A pergunta foi O índio foi burro A pergunta foi bem diferente Foi uma bela produção Pergunta ruim Porra A gente quer saber o carro do carro Eu tenho um carro Eu não tenho um carro Esse cara não tem carro Eu não vi um carro Mas o índio ficou tenso O índio tá com medo O índio funciona muito em zonas de conforto Aqui ele tá bem Vamos falar um pouco sobre o índio? Vamos falar um pouco sobre o índio O índio é o seguinte Deixa eu falar Calma aí Segura um pouco Essa é a geração Z Não vai no meu escopo Vamos fazer o rótulo Vamos fazer o rótulo Fala um pouco do índio Fala um pouco do índio Então semana que vem não tem índio gravando Irmão volta Já vem 10 já hoje Volta pra sua tribo Geração Z Não tá no meu escopo Vai pedir Como eu não sou CEO da empresa É isso Os colaboradores não me ajudaram É Vai chorar no Twitter O cara é um explorador Você que não tá acreditando no empresário brasileiro Garçom não pode ficar Por que o garçom não tem carro? Como é que ele leva as pessoas? Ele é um empresário que anda de Uber Como é que ele leva as pessoas? As pessoas pra atender As coisas No drive As comidas ficam paradas Ele leva as pessoas No drive-thru Caralho É muito bom esse empreendimento Comida pra caralho O cara vai pegando pessoa e levando Vem comer Pizza Pode deixar É o Uber É o Uber É o Uber Vamos lá Próxima Vamos lá Tá acabando E aí agora a pergunta que constrange o entrevistador Qual o lugar mais diferente que você fez o ato sexual? O seu cu O ato sexual? Para, para Seu cu É índio Seu cozinho de índio do caralho Não, por isso que ia ser muito bom Essa live não vai nunca Não vai? Perdemos a monetização? Ó, tá mais fácil de acertar agora A carinha dele de safado A carinha dele Dá uma carinha de banca do bicho, não tá? Tá, a gente não vai falar É, ele não vai Ele não vai Ih, ele é muito safado, né? Aquele cara safado, ele tá? Ele é safado, ele Lugar mais inusivo Cara, eu já vi esse vídeo Só fazer um detalhe aí Inclusive pela nossa segurança pública Que a gente grava muito próximo do lugar Então se a gente... Não gravamos A gente tá aqui em Pinheiros É Gravando A gente vai encontrar o Anderson Parabéns aí Com taco de beisebol Será que ele é empresário do ramo sexual? Pode ser Opa Vamos ver Essa linguinha dele assim Vamos lá Onde que ele deu o... Na varanda do apartamento? Tá Porra Opa Eu acho que na rua Na rua Que pariu! Acredita? Acredita? Tem mais? Será que tem? Acredita? Brasil Porra, mas tem mais coisa aqui Podia ter parada ali Seria melhor se eles pudessem Na varanda gourmet No carro E você tem quantos anos, amigo? Deu 30 Para, para, para No carro Ele anda de Uber Ele transou no Uber Volta só um frame Ele não tem carro Ele transou no carro Um pouquinho, um pouquinho Aí Um pouquinho mais Deixa ele falar Na varanda do apartamento Tá Eu acho que na rua Na rua Para Acho que na rua Olha o olhar dele pro índio Na rua Tipo aqui Eu quero estar apaixonado Na rua Tipo aqui E vem uma linguinha Antes Ele é que é assim Ele é que é assim Ele é que é assim Porra Acho que na rua Na carinha do índio Puta Que pariu Vou olhar pra retrante Bonito demais Bom Tivemos um grande empate Empate? Entre eu E Italo Senna Porém Eu vou dar vitória Pro Ítalo Porque Como assim? Eu ganhei Idade Eu cheguei de verde Aqui Mas quem chegou mais perto Quem chegou mais perto Eu e o Italo Empatamos Ele falou 30 Eu falei 33 Ele falou 27 Qual a idade dele? 30 30 Você falou 36 Eu não acertei nada Você acertei duas Você acertou uma Você acertou uma Que você não quis acertar E aí deu pro Ítalo Não, não Ele acertou Alguma coisa ele acertou Você tem duas Acertou uma É que o pudim você tirou Tá bom Mas você acertou Freitas 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 Aí Anderson Que é Jefferson É Não É verdade Foi uma coisa Posso dar vitória Pro convidado? Não, ele merece Pode ser Palmas pro convidado Obrigado Vai Mentira É o cheque da semana passada Aí o cheque da semana passada Semana que vem teremos mais rótulos Então fique atento Temos um pouquinho mais de Takeshi Que eu preciso ir embora Não, mas vamos só ler um comentáriozinho da galera Só um pouquinho Tem Comentáriozinhos da galera Pode ser? Enquanto isso o Takeshi não pode trazer Pode, claro Momento Puta, fudir o Sonoplasto Ele não sabe qual que ele põe O Ranilson Arruda Dô 50 reais Que era o Ítalo Ele acertou Com o dado secreto Quem é o nome dele? Ranilson Arruda Tá em breve no rótulos aí Ranilson O Caio Diebbe Falou assim Vergonha Trabalhava em uma padaria Na minha cidade Em 2014 Fui mandar aquela foto Avantajada para Morena Mandei sem querer No grupo do WhatsApp da padaria Puta Observação A menina trabalhava lá também Maravilhoso Do nada O enroladinho do carro Não tá durando essa live? Do nada, velho Melhor live do mundo Peraí, peraí Grande candidato Grande candidato O cara foi mandar Não tem coisa pior que isso aí não O cara foi mandar bilomba Para a mulher E aí ele mandou para a padaria Sendo que a menina Trabalhava na padaria também Deixa eu botar aqui E aí o Guilherme Kau Fala assim Com 19 anos Fui numa entrevista Para o meu primeiro emprego No meio da conversa Minha barriga começou A dar revertério Pedi para ir no banheiro Eu não aguentei chegar Caguei no chão Ao entrar no banheiro Peraí Isso é muito bom Eu já ouvi falar isso na SBT Tem uma história assim Do Ducamargo Segura aí Que o Takeshi Vai foder a droga Não, não vai não Um dia eu não vou Estou sob controle Música de lambada Essa é a música De flambando Música de flambada Flambando Flambar o momento Flambando Aí ele Vai tirar Começar a fumar Ah, tem essa parte aí Acaba que está a parte do Bug Jump do Takeshi Caralho Tá maravilhoso Continua aí O Gabriel Ávila Do 20 reais Falou assim Vergonha Peraí Peraí Ah, tem um menino aqui Que sabe fazer bem Isso aí Fala bom O menino que vem aqui Que ele desenrola bem Patrick Maia Quem que é o primeiro Fica a primeira vítima Olha lá Olha você Ó, moça aí Achei legal Fica de frente Pra câmera Hoje eu trouxe tudo Tudo dirigido Primeira semana Foi Ele está quase Escondido Olha Faz parte da câmera Joga o arroz Jogou o arroz Vem com a mistura Muito bom Gostoso Isso aqui é um abacate Chamado avocado Achei que ela tem mais comida Aí inventou Desculpa Aí inventou Abacate chamado É, isso aqui é uma melancia Chamada watermelon Enguia Pra enrolar isso aqui Enguia 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 É muito bom Maravilhoso Calma que tem mais vergonha ali Que está muito bom Produção que se ferra Não tem outra nenhuma Muito buraco Muito buraco Vai Takeshi Vai É no nosso timing também Que a gente descobriu Daqui a pouquinho Takeshi na ducha erótica Valeu Takeshi Ele mandou um abraço Pra RP Era só Que boa Que acabou de me seguir no Instagram Que até é aberto o momento De a equipe Se tiver algo pra vender E a gente está Não era tu Amidinho Queria vender um PC? Caralho Abrazinho Ele gosta Continua índio Gabriel Ávila Ela doou 20 reais E falou assim Vergonha No dia que eu conheci meu sogro Eu fiz carinho na perna dele Por debaixo da mesa Ao invés de ser da minha namorada Que estava do lado Bom pra caralho Minha reação foi Chutando ele Procurando meu chinelo Observação Sou o cara que se mudou pra Cuiabá Que doou na semana passada Caralho O cara quer ganhar todas Mas é bom isso daí Muito bom Teve um que cagou no chão Mas aí peraí O outro foi mandar a rola Pra mulher E mandou pra empresa Só pra daria Esse eu achei Pior Ele se mudou pra Cuiabá Estou brincando Show de preconceito Amo Cuiabá Cuiabá Eu estava fazendo show aí Na verdade Isso foi uma deixa Pra dizer que eu vou fazer show Em Cuiabá Você de Cuiabá Proteste Chega Se você gosta da sua região Não vá no Júlio Diogo Lopes doou 20 reais E falou assim Momento polêmica Ítalo Você já viu as declarações De pessoa Com que você participou De um ticacatica Cara eu não entendi nada Ele disse Vou me mijar velho Marco Cheza É o que? Como é? Cara eu não entendi O Bola mandou? Não O cara fumou ruim Essa eu sei Olha como eu te acompanho É a participação maravilhosa Que eu fiz No Ticacatica Ticacatica Foi incrível Foi uma participação incrível O pessoal deve estar comentando isso Foi muito boa Minha participação lá Tu tinha um filho da puta Que não parava de falar Que era o? Um dos maiores comediantes do Brasil O Matheus Sará O Zé Lezinho Zé Lezinho Um beijo do Zé Lezinho Gosto muito dele Foi muito boa a experiência Que eu tive com ele Amo o Zé Lezinho Sabendo legal Por sinal o Matuto Foi isso Temos um corte Não Não vamos ter cortes Não Vamos não 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 Ele foi da entrevista E o Zé Lezinho roubou a cena Mas fizeram isso Mas fizeram isso já Fizeram E aí bombou Ah Criticou o Zé Lezinho Que não sei o que Respeita o Zé Lezinho Não Não Eu respeito Quem não me respeitou Foi ele E aí o Fight Music Show O Zé Lezinho Contra a entrevista O ingresso da venda No Simpla Já tem Já tava organizado Já tem o site Já tava Tá ele É o Bambu e o Popó Vai Que mais? Eliana Oliveira Doou 100 reais Caralho Contribuindo Porque virei varandeira Obra do Takeshi Que conseguiu isso Ainda faz eu liberar Ele do Atanabe Restaurante Todas as terças Então a chefe do Takeshi Doou 100 reais Chefe do Takeshi Que ele é do Kipsaia É isso Galera Vai ter um encontro Com o Takeshi Só pra avisar Pra quem gosta Metrô São Bento Sábado Vai ser maravilhoso Deixando o break Com o Takeshi Caralho Posso dar uma sugestão De encontro A gente vai estar Num metrô E você tem que encontrar Em qual metrô A gente tá Consegue doar 100 reais A gente que eu passo Encontro o Takeshi Na liberdade É bom também Que ele vai disfarçar Tem uma que o índio Não vai ler nunca Mas aí A gente tem que falar Quando tem reclamação Também Não é só coisa Lógico Vergonha 54,90 Lucas Badi O Viola Vergonha do funcionário Varanda Que não sabe ler Mas é designado Para tal Semana passada Eu terminei O desafio Bafo Com Isso aí é Que é o índio Desafio Bafo Ou o animal Que tá lendo O Neu Não sabe ler Ele falou Desafio Mandou Desafio Desafio Bafo Porra Não sabe ler Tu não sabe escrever Desafio Bafo Toda sua risada Vai por água abaixo O cara que escreve errado Qual a profissão dele Ele é motorista De Português É empresário Motorista Ele é motorista De professor De português Foi bem específico Isso Então você que é motorista De professor De português Você não sabe escrever direito É isso É O cara queria ele contratar Que eu sou professor Matemática ele não Matemática não Olha Matemática não rola Inclusive tem uma denúncia É muito específico É muito específico Motorista de professor De português É muito específico É O cara falando A meus óculos A gente falou Em Denise Tem uma denúncia Eu fui pegar o Correio Ontem Encontrei a mãe Do Maurício Pegando ônibus O Maurício milionário Fazendo a mãe dele Pegar ônibus Já levou sua mãe Pra Paris Pronto E aí agora Bota a realidade Vem pra Suíça Fala mãe Você vai pegar uma faldeação Pra você saber O que é criar um filho Eu vou sair dessa porra Vai tomar no cu também Maurício Maurício Vai largar lá Eu preciso sair Mas será que é legal É legal sair com uma briga Pra galera falar Meu Deus Eles estão brigando E a gente Daniel Por favor Não calma Calma Você chama um cara O cara fica De toma Aí é babaquice Não Aí é babaquice Não Pessoal Eu brinquei bastante aqui Brincou e tal Mas aí é babaquice Aí é babaquice Não Por que Eu chego de verde Aqui Eu chego de verde Todo de verde Tem razão Aí mó de verde Não Mostra o pé Mostra o não sei o que Aí o cara Não tem o que ir embora Tem o que ir embora E aí tá falando No show do Europa No caldeirão No caldeirão Você não faz isso É No hook No mião Você vai lá Ô Tipo Faz a dancinha Pra mãe de Paulo Gustavo Ninguém fala nada Isso aí Dona Dona Déia Solta o negócio Nossa Que engraçado Dona Déia Você é muito engraçada Eu tô aqui até 10 da noite É Por mesmo Eu tô até desmarcar o compromisso É Vou desmarcar o compromisso Eu quero ver você escrever no Twitter Mal da Dona Déia Agora Fala Fala lá Dona Déia Faz o L É Vamos lá A Cláudia mandou 55 reais E falou assim Mandando a minha contribuição Como nova varandeira Hoje não vai pra sobrancelha do Zuzu Obrigado Caralho 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 Sem conto pro Takeshi A Luiz Vamos seguir a order O Gil meteu sem conto pro Takeshi Não, mas a gente não vai dar Não vai dar Ele falou A Luiz A Luiz Gabrieli mandou 11 reais Eu não sei se você escreveu pro Takeshi ou pro Takeshi Tipo assim Só a favor Na luta Takeshi contra o Crânio Tem que pagar ele Não tem que pagar o Takeshi? Tem? Tem Tem que pagar o Takeshi O RRS Que é o cara que manda dinheiro pra gente direto Pedindo desconto O dinheiro que o cara deu Ele pagava o negócio lá Pediu pra analisar o Instagram Essa semana a gente não vai analisar o Instagram Semana que vem a gente analisa Tem a pauta A pauta foi embora A Cláudia A Cláudia Do 55 reais Falou Vergonha Uma vez andando em uma rua lotada Meu vestido levantou Com o vento Mostrando minha Uepa Milken Milken Não entendi Milken 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 Mostrando a Takeshi Mostrando a Takeshi A dela foi? Mostrando minha calçola Velha e bege No desespero Puxei pra baixo Mas o vestido era Tomara que caia Ou seja Mostrando a Takeshi Muito bom Obrigado Tem um público novo Que são casais Mulheres estão entrando Aqui no Mulheres boas Que isso Quero até lançar Uma ideia Quero até lançar Uma ideia aqui Aproveitando que o Maurício Já tá de retirada A nova musa do varanda A nova musa do varanda Posso sair de forma triunfal? Opa De verdade? Seguinte Posso sair de forma triunfal Calma Antes de sair embora Calma aí Calma aí Você precisa definir uma coisa Muito importante E vocês vão falar O Takeshi volta na semana que vem? Sim Pra mim volta 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 Pera aí Mas vocês continuam Eu tenho que ir embora Não Porque depois vai mandar mensagem O Takeshi Vento Ele ainda me imitou Agora me imitou Agora vai passar Agora vai Cara Obrigado pela participação De nada Eu que agradeço Como é que tá lá Meteu um iaí Tá na câmera de segurança Desumilde Total Desumilde Cara Olha lá Olha que falta de respeito Você sabe por que ele foi embora? É por isso que eu prefiro o Casimiro Olha isso aí Não Sabe por que ele foi embora? Desumilde Porque calou que você ganhou 80 mil dólares um vídeo É uma coisa que incomodou ele Isso pega ele Isso pega ele Não Não É Mas Já parou né O Maurício é muito assim Ele é? Quando você conversa em off É tipo Como é que tá lá? Você tá ganhando bem lá pra fazer Meu Deus Até sete da manhã Tá Meu faturamento tá muito bom cara Eu já tô começando a investir agora Por isso que eu tô gravando bem menos sabe Tô comprando os apartamentos na Paulista aqui tudo Ah legal Tá investimento bom Tá dando muito dinheiro velho Você merece velho Apesar da inveja do Maurício É muito pô Ele é muito invejoso Desde que ele foi pra Suíça Tudo ele vai falar que foi pra Suíça Passar na cara E a manhã de busão me fez mal Ele falou pra mim que Como eu sou nordestino Eu não consegui ir pra Suíça Eu não consegui irIA Eu não consegui ir nunca mais Eu não consegui ir nem mesmo Mandar Então eu consigo você Eu não sei De eu explico Você que Obrigado.